Eu, oitavo ano, vou fazer com vocês agora a correção dos exercícios da pochila, nas páginas 46 a 48. Peguem aí comigo, por favor. Na página 46, é a questão que está na hora de estudo. Ele diz assim, leia o texto e faça as atividades de 1 a 5. Essas refeições alentadas me deixam esfalfado. Toda vez que a gente vem comer aqui, você fala como um pernóstico. Número 1 diz assim, qual é o inseto representado no texto? Justifique sua resposta. O inseto aqui é a traça, que é conhecido por se alimentar de papel. Na 47, ele diz, a linguagem do texto é formal ou informal? Comente sua resposta. Na verdade, aqui, é uma linguagem mista, porque você tem tanto formal quanto informal. Se você observar a fala do primeiro inseto, você já a julga como formal. Já na segunda fala, ele mistura, porque ele cita a expressão agente no lugar de nós, mas também, que é no caso informal, mas também ele acaba citando o termo pernóstico, que é formal. Na número 3, ele diz, é a primeira vez que os dois insetos se alimentam nesse lugar? Justifique sua resposta. Não é a primeira vez, porque o segundo inseto cita assim, ó. Toda vez que a gente vem aqui, ou seja, em outros momentos, eles já visitaram essa localidade. Depois, número 4. Explique por que o inseto da esquerda fala de modo mais difícil que o da direita. Muito bem, no contexto do cartoon, a ideia é de que, por ele ter se alimentado de um dicionário, ele, então, passou a falar, quando estava naquela localidade, novamente no dicionário, falando, né, abstraiu o que ele comeu e passou a falar, então, de um modo mais culto. Depois, no 5, o humor do texto baseia-se na C, no fato de que uma das traças utiliza palavras rebuscadas, enquanto come papel de um dicionário. A questão 6, tanto A quanto B, são pessoais as respostas aqui. Então, nós vamos direto para a 7, que é a última questão. A charge retrata uma cena ou situação com intenção crítica, usando o desenho como linguagem. Nessa charge, a mensagem tem sentido crítico, uma vez que gabarito E remete à idade da pedra, que você pode observar também pela linguagem. Aqui, ele utilizou a linguagem não verbal. Então, as vestimentas, a localidade, o cenário, você pode observar. E, depois, ele diz que o princípio do respeito aos animais. Por quê? Num primeiro momento, você consegue observar que o primeiro personagem vai lá e desenha um animal e um ser humano perseguindo esse animal com o intuito de caçá-lo. Já no segundo quadro, você observa que um outro personagem foi lá, circulou esse animal e esse ser humano e fez um sinal dizendo a ideia do proibido a caça. Então, isso é bem interessante, o que justifica aí a sua análise para chegarmos à questão E. Resposta E. Espero que vocês tenham feito a correção. Qualquer dúvida, é só falar. E nós encerramos aqui esse assunto sobre charge, cartum e e-mail, tá bom? Então, um beijo para vocês. Saudades!